Fala moçada, beleza? Muita gente quer saber se o novo ANC Air 30 é melhor do que o Air 20, que foi a última réplica dos AirPods Pro que eu testei. Será que mudou só o nome ou é realmente um produto melhor? Bom, fica ligado nesse vídeo que eu fiz a análise completa e irei comparar com o meu Air 21 Pro. As informações dele já estão na minha tabela comparativa, basta você acessar para comparar com os outros fones que eu já testei para ficar mais fácil de você decidir. E uma dica do que eu faço e economizo muito nas minhas compras é utilizar o Cuponomia. Só de você se cadastrar pelo link que está aqui na descrição, você já ganha R$5 e depois você só precisa ativar para receber uma parte do seu dinheiro de volta. Eu sempre uso porque vale muito a pena e dá para economizar bastante, beleza? Como sempre, a mesma caixa dos outros modelos. O que muda são as informações da etiqueta deste modelo ANC Air 30 Pro. Dentro da caixa vem com um manual que na verdade não tem muitas instruções. Os fones dentro da case, cabo USB normal com saída Lightning e dois pares de borrachinhas extras. O acabamento da case não mudou nada, essas réplicas são muito bem feitas e muito parecidas com os originais da Apple. Com um botão na parte de trás e entrada de carregamento na parte inferior. O mesmo eu posso falar dos fones, são os mesmos com um acabamento muito bom. Tem essas telinhas aqui que não são adesivos, são telas mesmo e as borrachinhas deles são bem fixas. No lado direito eu até consegui tirar, mas do lado esquerdo não saiu e eu fiquei com medo de rasgar. Os ouvidos são iguais aos AirPods Pro originais, então são muito confortáveis e exatamente igual às outras réplicas que eu já mostrei aqui também. A case tem um LED na frente que se acende quando abre ela. Quando a carga está baixa ela fica alaranjada e piscando lentamente. Quando está com a carga boa ela fica verde. E como sempre recomendo, deixe carregando no máximo uma hora e meia para evitar estragar a case. O tempo de uso contínuo também é por volta de 3 horas e a case consegue dar até 3 cargas completas nos fones. Ao abrir a case vai aparecer o pop-up, clique em conectar e segura o botão traseiro. Depois da animação ele vai te falar sobre o áudio espacial e você pode até fazer um teste. Coloca os fones no ouvido e clica para testar. Ele vai emitir um som e quando você clica em áudio espacial ele muda um pouco. Fica como se fosse um som mais aberto, mas na realidade não funciona como o áudio espacial dos originais. Aqui no pop-up mostra a bateria real dos fones e da case. Fala do carregamento otimizado, que também não vi diferença, e você pode utilizar individualmente sem problemas. Pode alternar entre os fones que ele não vai desconectar do celular. Só mesmo quando você colocar os dois fones dentro da case. E em Android a conexão é feita como qualquer outro dispositivo. Não vai aparecer essa animação, basta você ir no Bluetooth e clicar para conectar. Clicando aqui no izinho você abre as configurações e você tem a opção de renomear os fones para o nome que você quiser. Aqui embaixo você escolhe por utilizar o cancelamento de ruído e o modo ambiente, que continua funcionando muito bem. Basta você vir aqui e selecionar qual que você quiser, assim como no Air 20 e no Air 21. Eles são eficientes, com a ANC ativa ele reduz os ruídos à sua volta. E o modo ambiente você consegue ouvir tudo que está à sua volta, como se você estivesse sem fone de ouvido. Mas além de mudar por aqui, você também pode alterar nos próprios fones. Ou seja, segurando pressionado, ou no lado esquerdo ou no lado direito. Você pode escolher se você quer que ele alterne entre cancelamento de ruído, modo ambiente ou desativado, ou então ativar a Siri. Isso tanto no lado esquerdo quanto no lado direito dos fones. E uma outra alternativa é você vir aqui no próprio volume dele e poder também escolher entre desativado, cancelamento de ruído e modo ambiente no próprio volume aqui do celular. E o teste de ajuste das ponteiras, ele continua sendo aqui basicamente uma animação. Ele vai te mostrar aleatoriamente se você está com os fones dentro do ouvido ou não, se ele está com um isolamento bom ou não. Isso aqui é só animação mesmo, ele não vai te mostrar na real como que funciona. Você pode também ativar ou desativar a detecção de uso, com ele desativado ele não vai identificar quando você retira os fones do ouvido. Se você deixar ele ativado, quando você retirar ele pausa, quando você coloca no ouvido de novo, ele dá play. O áudio espacial, como eu te falei, não funciona. E o microfone dele eu sempre deixo no automático, ele fala aqui para você escolher entre o lado esquerdo, o direito ou no modo automático. E aqui embaixo tem também, como nas outras versões, as informações fictícias de modelo, número de série e versão. Mas isso também é simplesmente fictício, beleza? As funções são exatamente iguais as do Air 13, Air 20 e Air 21. Para dar play ou pause, basta pressionar uma vez em qualquer dos lados, para passar para a próxima música, duas vezes em qualquer dos lados, para a música anterior, três vezes em qualquer dos lados. Para atender ou encerrar a ligação, é uma vez em qualquer dos lados e para rejeitar, basta segurar pressionado. E ele continua não tendo controle de volume. Bom, como você viu, eles são exatamente iguais. Mas e quanto à qualidade? O que você acha? Bom, já vou te falar sobre isso, mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas e o canal seguir trazendo análises bem detalhadas para você, beleza? Assim como nos modelos anteriores que eu testei aqui, o Air 20 e o Air 21, este também tem um compartilhamento de áudio com outros AirPods. Basta você conectar os dois ao mesmo tempo e selecionar para tocar nos dois fones. Com isso, eu pude avaliar a qualidade e é exatamente igual entre ele e o Air 21. É muito bom. Um som muito bem definido e com graves bem presentes, assim como o Air 21 mesmo. Então, eles terão a mesma nota na minha tabela comparativa. Outro ponto que é exatamente igual é a qualidade de captação dos microfones. Você consegue me entender perfeitamente, mas não é uma gravação perfeita, né? Bom, o que eu tenho para te dizer é que eles são os mesmos fones, tá? Eu sempre disse que temos que ficar bem espertos com esse tanto de modelo novo que sai a todo momento no AliExpress. Muitas vezes eles simplesmente mudam o nome para dizer que é um novo produto e vender mais. Por todos os meus testes e comparativos que eu fiz, esses dois fones são exatamente iguais. Então, obviamente, eu recomendo comprar o mais barato deles na época que você estiver olhando. Dá uma olhada no link dos dois que eu vou deixar aqui na descrição e compra o que estiver mais barato, beleza? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e veja agora como é o delay dele em vídeos e jogos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.